Fala meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer um delicioso suco A combinação de hoje é banana com maracujá, segue o vídeo Você já deve ter ouvido falar que o maracujá é bom para aliviar estresse, acalmar os nervos Não só para isso, essa fruta é recomendada em algumas opções de suco de maracujá contra as frutas Que fica além de delicioso, muito saudável São combinações perfeitas que a gente pode estar fazendo do maracujá com a goiaba Do maracujá com a manga também que fica delicioso E também do maracujá com a banana Então hoje nós vamos estar fazendo duas combinações maravilhosas Nosso primeiro passo é cortar o maracujá Aqui eu vou estar fazendo com o maracujá Agora se você for fazer para mais quantidade de pessoas Você pode estar fazendo com dois maracujá Mas aqui eu vou estar fazendo para três pessoas Primeiramente nós vamos estar batendo só maracujá Pronto Aqui nós vamos colocar 500 ml de água gelada E no momento nós vamos bater só isso Bater no máximo um minutinho Pronto, já bateu Agora eu vou estar coando Numa peneira E já volto Pronto Eu já coei Agora eu vou colocar novamente no liquidificador E vou acrescentar duas bananas Gente, essa combinação também fica assim Deliciosa A criançada gosta muito Com banana assim Nossa O sabor fica muito bom A banana tem um sabor muito adocicado Mas se você quiser estar colocando Uma colherzinha de açúcar Fica a critério de vocês Mas quanto mais natural o suco for Mais saudável ele fica Agora você que tem costume para as coisas muito doces E quer diminuir o açúcar Vai tirando aos poucos Vai diminuindo Cada suco que você fizer Você vai diminuindo Até você conseguir tomar o suco totalmente natural Agora nós vamos estar batendo A banana Com a polpa do maracujá Pronto Já bateu Gente, isso aqui está extremamente cremoso Está uma delícia Então, ó Aqui eu já vou tomar ela assim Totalmente natural E o que eu faço Quando eu tiro o meu coco Para os meus pequenos Aí eu coloco Mais duas colherzinhas De açúcar E bato Para eles estarem tomando Já está bom Agora É só saborear essa delícia Se você gostou Deixe seu like E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo